com Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez de volta ao microfone da emissora da Fraternidade para trazermos ou para levarmos até você o programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente aqui que o nosso programa tem por objetivo atender ou conversar com aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual porque sempre temos aqui um profissional ou mais de um da área psi para ouvir você e qualquer comentário que fizermos, sempre o faremos também à luz da doutrina espírita portanto, alguma dificuldade, tanto na área emocional quanto espiritual você pode e deve entrar em contato conosco não para que resolvamos o seu problema não para que façamos aqui diagnósticos ou prognósticos mas para ouvirmos você, para dividirmos com você a sua dor, a sua dificuldade o seu problema, seja ele qual for para isso você pode nos telefonar a Sheila já está aguardando lá a sua ligação 3386-1400 3386-1400 e você também pode usar o telefone celular pelo aplicativo WhatsApp que é 984867633 nesse aplicativo, eu sempre peço a você que coloque aí nome se possível claro, às vezes você quer ficar anônimo mas se possível, coloque nome coloque o bairro de onde você está falando ou a cidade, conforme em muitas situações aqui pessoas fora do Rio de Janeiro ou fora do país diga aí de onde você está falando de que país você está falando para a gente identificar aqui e saber até onde nós estamos chegando chegando, levando os ensinamentos de Jesus levando um pouco de conhecimento ou de conhecimento psicológico, emocional, enfim para que você possa ter uma melhor qualidade de vida portanto, participe conosco além, é claro, do nosso Facebook que é através da Rádio Rio de Janeiro você pode entrar no Facebook Oficial da Rádio e participar e perguntar, e questionar, e fazer comentários e peço sempre aqui que vocês compartilhem isso porque são mais pessoas atingidas mais pessoas beneficiadas e quanto mais pessoas puderem ser beneficiadas melhor para todos nós vamos fazer um mundo melhor e isso só depende de nós se eu quero uma mudança no mundo eu preciso começar essa mudança por mim eu preciso ser essa mudança então vamos fazer essa mudança junto se eu me proponho, eu e você aqui a fazermos essa mudança juntos nós sempre temos um convidado ou uma convidada o pessoal do Facebook já viu também já anunciei lá na minha página a Seira Oliveira está aqui conosco para, uma psicóloga que está aqui para conversar um pouco sobre suicídio uma pandemia que afeta o planeta não só o nosso país mas o planeta é de uma maneira geral são números assustadores eu nem sei se a Seira trouxe números que às vezes são assustadores mas é uma pandemia hoje considerada uma pandemia precisamos com toda certeza falarmos disso e ajudarmos as pessoas para que elas não cheguem a esse estado de exaustão de desespero de desespero mesmo então a gente vamos conversar um pouco sobre isso e na medida do possível ajudar aquelas pessoas que estão nos ouvindo Seira, obrigado mais uma vez por estar aqui a Seira é aquela novata que chegou aqui muito nervosa na última vez hoje ela já está tranquila sossegada sem problema então pode fazer qualquer pergunta que ela não tem mais problema de nervosismo está numa boa então obrigado por você ter vindo seja bem-vinda o que você nos trouxe aí sobre suicídio boa tarde a todos hoje dia 1º de dezembro iniciando o mês de uma forma gostosa gostosa, positiva pois é, positiva embora falando de um assunto muito sério muito grave e que como o Valdemir disse é preocupante porque é crescente no mundo inteiro segundo a Organização Mundial de Saúde o suicídio mata mais do que os homicídios e desastres e está crescendo a nossa sociedade cada um de nós a gente sabe disso a gente tem vivido por carências muito grandes carências afetivas e algumas pessoas têm uma dificuldade maior de lidar com algumas situações todos nós somos diferentes todos nós somos únicos e uma das dificuldades um dos desafios de falar sobre suicídio é justamente o tabu que existe sobre isso as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso e muitas vezes os números escondem um pouco a realidade estão bem abaixo da realidade porque as pessoas não falam que foi um suicídio então às vezes a gente fica sem saber porque pode ser considerado um acidente pode ser considerado qualquer outro mal-estar dependendo do laudo médico e a certidão de óbito e às vezes fica difícil conseguir levantar um número real mas existem vários projetos várias pesquisas sobre isso para tentar conhecer o que leva uma pessoa a se suicidar né então nós viemos aqui hoje para conversar um pouco com vocês mas no sentido da gente tentar acabar com esse tabu e tentar reconhecer e ajudar um pouco as pessoas que às vezes estão próximas a nós e a gente não percebe porque normalmente infelizmente quando acontece um suicídio é um susto para a família é um susto para as pessoas puxa mas aquela pessoa era tão feliz aquela pessoa era tão isso aquela pessoa era tão aquilo e na realidade muitas das vezes elas vão dando sinal porque o suicídio não é uma coisa no estalar dos dedos é um processo né a pessoa vai passando por etapas por fases e se a gente consegue identificar isso a tempo a gente tem como conseguir evitar tem como tratar tem como cuidar né e isso a gente precisa da ajuda né do apoio do olhar de todo mundo né todo mundo tem que estar preocupado com essa situação porque se você não conhece alguém que tenha cometido um suicídio você é uma exceção infelizmente a gente acaba ficando sabendo de alguém que cometeu esse ato contra si mesmo na família ou amigos né no nosso caso pacientes né então você acaba tomando conhecimento de situações complicadas e não é só a pessoa que atenta contra si mesmo que sofre mas a família e as pessoas próximas a ela todos tem uma dificuldade muito grande nesse caso o sofrimento é coletivo né porque no caso o terapeuta sofre ou a família dele sofre os amigos sofrem os companheiros de trabalho sofrem todo mundo sofre há um sofrimento muito grande e como até deixa eu brincar aqui um pouco apesar da seriedade do assunto até por uma questão de egoísmo porque eu não quero sofrer então deixa eu ajudar uma pessoa pra ela não se suicidar né pra que eu fique bem eu vou ajudar essa pessoa egoisticamente entre parênteses quando a gente começou a falar quer dizer eu tava falando sobre essa questão de tabu há muitos anos atrás alguns anos atrás alguns ou muitos não eu fui voluntária do CVV o CVV pra quem ainda não conhece é um centro de valorização à vida e eles trabalham justamente com a prevenção ao suicídio depois nós vamos dar o número tudo direitinho mas a gente assim falando um pouco de mim eu tinha aquela afirmação dentro de mim eu nunca faria isso eu nunca tiraria minha vida e a gente tem muito esse estigma e quando você fala assim eu não faço eu acho um absurdo que outra pessoa faça você acaba criando uma barreira muito grande você acaba julgando e muitas vezes condenando o outro e isso não ajuda em nada numa prevenção ao suicídio então quando há um treinamento uma capacitação para que você possa ser voluntário do CVV e a pessoa que ministrou esse treinamento ele chegou e falou assim quem que em dado momento na sua vida por qualquer questão não assim pensou mesmo que por um instante poxa eu queria sumir eu queria desaparecer é exatamente isso que o suicida quer e aí aquilo para mim foi um choque porque realmente de insã consciência eu nunca tentaria contra a minha vida mas muitas vezes tem vontade de desaparecer sumir quer dizer às vezes você tem vontade de sumir naquele momento daquilo que está acontecendo daquele espaço e então isso me fez muito bem inclusive na época que eu prestei um trabalho lá isso me fez muito bem isso me ajudou muito porque eu acho que a gente nunca pode acusar o outro a gente pode quando o Waldemir estava falando tentar se aproximar tentar entender tentar ajudar se você já chega com pedra na mão se você já chega sendo contra com uma crítica dentro de você você dificilmente vai conseguir ouvir mesmo que você se cale que faça esse esforço de tentar prestar atenção no que está sendo dito você vai estar uma barreira enorme porque você não aceita aquilo então essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem assim com todo carinho de tentar por mais que seja condenável e claro e evidente que todos nós por pela forma que a gente acredita pela nossa religião pelo que a gente vivencia e tenta vivenciar nós não somos favoráveis a lei de Deus é clara nós não podemos atentar contra a vida de ninguém muito menos a nossa então em momento nenhum o suicídio é correto ou é a melhor alternativa a única coisa que se tem que tomar cuidado é tentar entender o porquê que uma pessoa chega a esse ponto muitas vezes a intenção não é nem a morte mas é sair daquele problema o problema e a dor está tão grande tão insuportável e que a pessoa naquele momento em que está sofrendo não consegue ver uma outra alternativa e é nisso que nós temos que ajudar sim é uma necessidade precisamos com toda a certeza ajudar e como eu disse anteriormente eu tenho visto ultimamente eu tenho visto algumas palestras do André Trigueiro via YouTube e sempre o tema dele sempre ou na maioria das vezes o tema dele aborda essa essa temática essa palestra dele sempre abordam o suicídio e realmente é uma coisa muito complicada eu convivi com o Gerson aqui durante muitos anos ele foi presidente aqui da rádio um amigo muito querido e era um outro que tinha uma preocupação assim enorme com o suicídio então e quem lê o livro da Ivone Pereira também né Memórias de um Suicida vai tomando conhecimento dessas informações e acho que algumas pessoas já sabem alguns ouvintes já sabem esse programa que nós estamos fazendo hoje ele foi criado muito em função disso ele foi sugerido esse programa foi sugerido pelo doutor Bezerra de Menezes quando o Gerson ainda começou comandando esse programa quando tinha muitas pessoas telefonando pra cá e pedindo ajuda com a ideia de suicídio e claro que não tinha um profissional aqui que os ouvisse tinham espíritas de boa vontade mas não tinham profissionais que os ouvisse então o doutor Bezerra sugeriu que fosse criado esse programa e quando ele foi criado nós tínhamos aqui um psicólogo e um espírita pra fazer as duas abordagens um falava do espiritismo e o outro falava da parte psicológica com a intenção de ajudar mais amplamente essa pessoa que estivesse com essa dificuldade ao longo do tempo o programa foi mudando a sua forma de ser eu comecei aqui como debatedor espírita não era nem psicólogo na época isso tem tantos anos que eu nem era nem psicólogo e eu comecei que tinha Milton Menezes o Henrique Fernandes e a Daisy Puga que eram que eram psicólogos e eu ficava aqui eu Mesquita e outros amigos ficávamos aqui como espíritas também debatendo o programa ao longo do tempo fomos mudando se eu tenho um psicólogo espírita ele pode falar pelos dois lados pelos dois aspectos e aí acabamos mudando o formato do programa espero que também tenhamos sido intuídos pra isso pelos amigos espirituais mas a ideia do programa foi do doutor Bezerra de Menezes exatamente em função do número de suicídios e isso aumenta bastante diríamos nós aumenta bastante a nossa responsabilidade com certeza quer dizer fico muito feliz em saber disso eu não sabia que o programa tinha sido criado com essa ajuda com esse intuito mas como a gente estava falando antes você falou para o espírita a gente é beneficiado com algumas informações ou esclarecimentos mas como diz quanto mais você sabe mais você é cobrado e eu conheço espíritas que atentaram contra a própria vida então infelizmente às vezes mesmo tendo a informação a pessoa não consegue continuar naquele momento que ela está com aquela dor insuportável então eu queria ver com vocês passar algumas coisas que talvez com isso vocês conseguem identificar aquelas pessoas que estão passando por momentos de sufoco uma das coisas muito importantes é mudança de comportamento quer dizer aquela pessoa que começa a mudar o comportamento é uma pessoa que merece uma atenção ela começa a deixar de praticar hobbies que ela gosta começa a deixar de querer sair quando ela gosta começa a se isolar a tentar se afastar das pessoas a ficar fechada no quarto tudo isso a gente tem que procurar se aproximar da pessoa e tentar entender o que está acontecendo o porquê dessas mudanças às vezes acontecem coisas que a gente não espera eu acredito que a maioria já tenha perdido um ente querido algumas pessoas não conseguem lidar com isso de uma maneira todo mundo sofre todo mundo sofre mesmo a gente sabendo que teremos outras vidas que nos encontraremos depois mas nós sofremos porque é uma perda e a gente tem que lutar com esse luto a gente tem que conviver com isso só que algumas pessoas que não conseguem lidar com isso e outras que confundem e acham que apreviando a própria existência vão se encontrar mais rapidamente com essa pessoa não conseguem entender que atentar contra a própria vida é um crime é uma coisa tão séria e tão grave que ao invés de se aproximar da pessoa que foi antes você vai acabar se afastando mais ainda além de agravar a sua situação então observar essa questão dos comportamentos se estão mudando algumas pessoas começam a a pessoa de uma hora para outra resolveu fazer um testamento começou a fechar conta começou a dar as coisas dela quer dizer são atitudes que não são assim rotineiras se não tem uma justificativa lógica se não tem um porquê a pessoa não está com uma viagem programada uma mudança programada por que ela está abrindo mão de tudo por que ela começou a se desfazer de tudo são comportamentos que você precisa avaliar com calma com carinho observar e tentar se aproximar muitas vezes até o adolescente por raiva ou chateação com alguém da família pode tentar contra a própria vida e ele chega a falar não ficaria madrugada porque eu não vou estar mais aqui a vida não vale mais a pena nada mais importa vão sentir a minha falta quando eu me for então são coisas quando uma pessoa começa a falar demais de morte ou desenhar muita coisa a ver com morte são alertas que a gente tem que pesquisar e o conversar como foi dito no início é sem preconceito é sem barreira é conversar querendo ouvir realmente e não há qualquer problema de se falar abertamente sobre suicídio se a pessoa está pensando em suicídio ela precisa de ajuda se você perguntar e a pessoa já tiver na cabeça uma forma de eliminar a própria vida a urgência da ajuda é imperiosa você tem que naquele momento agir e o ideal é que não deixe a pessoa sozinha perfeito a gente tem com certeza teria muita coisa para fazer como a senhora disse a mudança de comportamento o recolhimento a agressividade frases como essa vou vou embora a vida não vale a pena eu quero sumir eu quero desaparecer você vai sentir saudade tudo isso nos chama atenção a gente precisa estar muito atento para isso e estar disposto eu acho que isso é mais essencial que tudo estar disposto a ouvir a dor do outro e é o que nós estamos fazendo aqui agora nesse momento você pode nos telefonar se você tiver com a sua dor com a sua dificuldade pode ligar para nós 3386 1400 ou pelo nosso whatsapp 98486 7633 além de deixar mensagens no facebook da rádio rio de janeiro que normalmente pelo facebook eu respondo depois pessoalmente a cada um de vocês também pelo facebook nós temos aqui algumas perguntas que ficaram da semana passada e durante o programa se surgir outras perguntas sobre o suicídio a gente vai ampliando esses nossos conceitos mas algumas perguntas que ficaram aqui na semana passada lembrando aqui que a Silvana na semana passada esteve aqui conosco e falou sobre os sentimentos negativos como eles influenciam na nossa vida como eles atrapalham a nossa vida e a Adriana da Penha faz aqui uma questão bastante interessante e quando o pensamento está fixado em um acontecimento do passado que não vingou porque houve interferência de terceiros o que fazer se hoje a vontade é de viver esse romance mas isso magoaria outras pessoas o que fazer com esse pensamento pergunta a Adriana bem me parece que você está na dúvida entre o querer fazer e a preocupação de magoar outras pessoas quer dizer um relacionamento normalmente depende de duas pessoas ou você querer vivenciar alguma coisa vai depender da outra pessoa também querer vivenciar alguma coisa tudo na vida são escolhas e a gente tem que estar preparado para arcar com as consequências nós temos dentro de nós agravado o que é certo e o que é errado a consciência sempre sinaliza nosso anjo guardião também as orações nos ajudam a nos inspirar nisso e se você está com esse pensamento ou com essa vontade fixada você precisa trabalhar isso você precisa investigar o porquê que você ficou parada nesse tempo nesse momento ou nessa vontade isso pode ser como eu disse você pensando tentando investigar entendeu tentando buscar o porquê disso ou através de ajuda procurando profissional e tentando verificar o porquê disso é óbvio que isso não é salutar a gente tem que avançar a gente tem que seguir a frente nós temos que viver o presente e planejar e tentar plantar para acolher no futuro relacionamento depende de duas pessoas então não fique pensando nisso se não há qualquer chance de acontecer é Adriana você lembrou bem um relacionamento depende de dois pode ser que você esteja pensando muito nisso mas pode ser que a outra pessoa nem esteja pensando e você está sofrendo sem esperanças digamos assim porque isso é quase impossível se o outro não está pensando é quase impossível de acontecer então tentar rever esse seu conceito seus sentimentos porquê que isso aconteceu e não culpar ninguém nem se culpar por isso porque você falou aqui interferência de terceiros mas não se culpe nem culpe ninguém por isso que não vai adiantar nada o negócio agora é você conhecer se conhecer um pouco melhor e saber porque que você ainda está sentindo tudo isso tá bom nós estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco voltaremos em alguns minutos um abraço até já amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Ouvindo Você e a nossa convidada de hoje a psicóloga Seira Oliveira que conversou começou conversando conosco sobre suicídio e naturalmente como puro tema ser muito extenso e muito forte digamos assim claro que ainda tem alguns comentários ou algumas outras coisas que ela quer trazer até para esclarecer ou para ajudar as pessoas que tem um tipo tem esse tipo de dificuldade eu aproveito e coloco aqui a pergunta da Sônia lá de Jacarepaguá que ela pergunta já que no início do programa eu falei de uma pandemia de um número muito grande de suicídios não é uma epidemia a mais é uma pandemia e ela pergunta quem são esses espíritos que em tão grande número se suicidam aí dentro de um aspecto até mais espírita a resposta ou ainda ela pergunta que espíritos somos nós que temos ainda necessidades de receber esses espíritos que tem a tendência ao suicídio aí aproveitando você aproveita e amplia aí o seu conceito de Sônia lá de Jacarepaguá Sônia eu acredito que independente da fé que a gente processe antes de ser espírito nós somos pessoas nós somos espíritos em evolução então como eu falei eu tenho ciência de pessoas que praticava que seguia e que fez e a gente eu acho quando a gente falou assim do carinho do olhar com carinho para a situação e para essas pessoas que não conseguem suportar determinadas situações de que a gente não pode ser tão duro existem sim e há uma necessidade muito grande eu acredito que os pais que recebem esses espíritos que vêm para superar eles não vêm para se suicidar você não tem um suicida ele nasceu suicida ele pode ter até cometido esse ato em outras vidas mas quando ele vem ele vem para não fazer isso ele vem para passar pela prova é então quer dizer os pais que são escolhidos e que concordam em receber é para ajudá-lo a superar isso é para que ele não venha a cometer essa falha novamente então é importante e não é só em família espírita que isso acontece mas é importante que os pais ou a pessoa que cuide desse espírito que acaba passando por essa aprovação que eles tenham assim uma atenção como a gente não sabe quem vai sofrer isso a gente não tem como adivinhar a gente não lembra o que nós acordamos antes de nos encarnarmos né antes de estarmos aqui então que a gente tenha uma atenção maior com os nossos filhos e não só com eles né com os parentes com as pessoas próximas com os amigos porque qualquer um pode passar por isso como foi dito no início né acontecem algumas coisas né que às vezes você tiraria de letra né com o pé nas costas como alguém contaria uma piada pra você você morreria de rir né e eu ia ficar chateada ou não gostaria porque cada pessoa reage de uma forma então às vezes aquele problema seja a perda de um ente querido quer dizer a gente já viu até em manchete né já foi comprovado que quando um artista né uma pessoa famosa comete suicídio alguns fãs algumas pessoas tendem a imitar aquela forma ou aquele ato que a pessoa cometeu isso é muito complicado né então como a gente citou aqui no início também a perda de um ente querido nós também já vimos se eu saíro na chat né aquela pessoa que acaba o namoro acaba o casamento ela mata o outro e se mata como já teve situações da pessoa perder tudo né perde o emprego perde a situação financeira toda nós já vimos isso também quer dizer a pessoa mata a família toda e se mata então são situações complicadas e são situações muito graves por isso olhar atento para tudo que está acontecendo à nossa volta né a gente não deve se sentir culpado caso uma pessoa próxima cometa o suicídio tá não é isso mas a gente acredita que se você observar com carinho as mudanças de comportamento que às vezes são gritantes né que na realidade muitas vezes os sinais que são dados são pedidos de ajuda são alertas são tipo eu estou aqui eu existo que quando a pessoa a autoestima dela está tão baixa e que ela ela não consegue ver significado na vida a vida passa deixar de ter importância e se eu não significo nada para ninguém então então a gente observando a gente sendo próxima a gente vai conseguir auxiliar a ponto de tentar minimizar essa situação tão grave no mundo inteiro e aproveitando né uma das coisas que eu queria falar uma das formas de a gente tentar melhorar isso é educar as crianças e jovens nesse manejo de situações conflitantes quando acontecem essas questões da pessoa receber um não e ela se mata aconteceu alguma coisa ela não passou na faculdade ela não conseguiu alguma coisa às vezes a gente não prepara a criança o filho para as atribuições os problemas que podem ocorrer durante a vida para as negativas do mundo né para os não do mundo eu já fiquei impressionada com pais que reclamam que os filhos não sabem escolher né seja o material seja uma vida profissional seja alguma coisa quando na realidade a gente não estimula a criança a escolher desde criança e quando você fala assim poxa por que você não deixa o seu filho escolher a roupa ah ele não tem bom gosto se ele não tem bom gosto você pode fazer dois jogos de peças e falar escolha qual que você quer vestir porque ele vai aprendendo desde cedo a escolher né a gente às vezes não prepara a criança entendeu para os percalços né nem sempre ele vai conseguir a vaga nem sempre ele vai conseguir passar ele vai concorrer com outras pessoas no trabalho ele vai concorrer para uma vaga de faculdade a pessoa que ele se apaixonar pode não gostar dele sabe então quer dizer podem acontecer várias coisas durante a vida toda dele aqui encarnado que não serão fáceis e ele precisa estar preparado para isso para não achar que a vida não vale mais a pena ok Sônia lembrando que espíritos são esses que recebem os espíritos que vem com tendência ao suicídio pode ser que sejamos missionários que tenhamos a vontade de ajudar essas pessoas que vem como disse essa era não para o suicidar mas para passar pela prova e nós sermos os instrumentos de auxílio a esses espíritos que vem com essa dificuldade eles não vêm para suicidar ninguém reencarna para matar ninguém ninguém reencarna para se suicidar ninguém reencarna para ser assassino ninguém reencarna para fazer coisas erradas a gente reencarna para passar pelas provas da dificuldade tá bom Sônia um grande abraço para você Andréa Veiga aqui pelo Facebook cheguei e ela disse que a minha voz dá paz a ela que bom né Andréa que pelo menos minha voz serve para alguma coisa né dá bom dá voz para você que bom o Tiago aqui também pelo Facebook Tiago Peixoto ela gostaria de saber do ponto de vista psicológico e espírita a origem dos medos das ansiedades dos complexos de toda a natureza de onde vem todas essas dificuldades aí faz um complemento aqui de vidas passadas ou criadas nesta própria vida pergunto Tiago Peixoto lá do engenho de dentro Oi Tiago podem acontecer as duas coisas né a gente brinca muito que quando você chega perto de uma pessoa e tem antipatia por ela né isso pode ter algum histórico né as vezes é vibração as vezes como a gente diz né na nossa doutrina né nós estamos colocados próximos de pessoas as vezes que nós tínhamos problemas e precisamos resgatar e a questão do medo quer dizer você pode ter vivenciado qualquer situação né que te causou aquilo né as vezes alguma coisa que foi nessa vida né você passou por algum problema né quando criança como quando foi discutido a questão de medo aqui né você passa e um cachorro lhe morde e você passa a nutrir um medo a princípio irracional por qualquer cachorro até aquele pequenininho filhotinho que te balança o rabo mas porque aquilo foi causado numa época que você não conseguia entender o porquê e você ficou traumatizado com aquilo então o nascer do trauma muitas vezes é porque você não consegue é superar né aquilo que aconteceu ou você tem uma dificuldade né em lidar com aquilo nós somos muito exigentes com nós mesmos né nós mas nós não somos perfeitos e aí causa né essa ansiedade toda né de não conseguir ser exatamente o que nós gostaríamos ou de ter o resultado que nós gostaríamos um abraço pra você Tiago do engenho de dentro né pode ser da outra vida pode ser dessa né nós criamos segundo Kardec uma grande parte dos nossos problemas são desta própria vida né trazemos alguns é claro trazemos tendências mas o Kardec diz que a grande maioria dos nossos problemas ainda vem ainda tem origem nessa própria vida tá bom Tiago um abraço também pro Henrique Fernandes que tá lá nos vendo nos ouvindo pelo Facebook e agora seu programa tá muito bom Henrique esse café literário eu tô gostando muito ele tá fazendo um programa muito bom parabéns pelo seu programa que tá muito bom a Pati Pati Figueiredo ou Pati ou Pati tá com Y acho que é Pati né mas vou chamar aquele Pat Pat Figueiredo ela disse boa tarde na cura à distância temos como sentir a presença dos médicos espirituais junto a nós sim na cura à distância quer dizer você normalmente você também tá em oração você também tá em prece quer dizer você consegue perceber a vibração como se fosse um passe naquele momento desde que você seja tenha pelo menos algum rudimento de mediunidade né Pati porque acho que comigo eu não ouviria nada porque né eu sou absolutamente né surdo, cego e mudo em termos de mediunidade mas claro quem tem algum rudimento de mediunidade ostensiva obviamente que pode porque os amigos espirituais estão ali e efetivamente os médicos espirituais estão ali estão trabalhando tá bom um abraço pra você o Roberto Luiz lá de Cachoeiras de Macacu obrigado Roberto você pode ouvir o nosso programa Roberto pela internet você não precisa nem de nenhum aplicativo basta você acessar pela internet computador telefone tablet o site da Rádio Rio de Janeiro e clicar lá no ouça ao vivo ou veja ao vivo você pode ver e ouvir o nosso programa ao vivo pela internet nós temos câmeras aqui do Facebook especialmente mas também temos câmeras do site da Rádio então nós agradecemos muito a sua participação ele disse que está com muita dificuldade de conseguir ouvir e tal mas quem está conseguindo ouvir não está muito bom pela internet você supera essa dificuldade aí tá bom um abraço pra você Aline Ladirajá também toda semana conosco aqui obrigado Aline um grande abraço pra você obrigado pela sua audiência pela sua participação é sempre muito bom e o Gerson lá da Barra pelo telefone fixo pergunta aqui como está havendo uma correlação muito grande entre pessoas que se automutilam e suicídio principalmente nos adolescentes seria a automutilação um sinal de grande probabilidade de suicídio a automutilação poderia ser um sinal de suicídio não necessariamente tá muitos jovens fazem isso até pra se acalmar é quanto nervosismo alguns chegam a sentir assim uma tranquilidade quando vê sangue escorrendo então é muito nervosismo muita ansiedade eles se cortam pra conseguir se acalmar mas não necessariamente são suicidas ou tem essa tendência isso aí Gerson é um problema muito sério e principalmente com problemas psiquiátricos como o Borderline por exemplo e que tem essa tendência a se automutilar ele quer muito mais chamar atenção do que propriamente se matar mas também quer se liberar da sua dor ele faz aquilo porque também está sofrendo também está sentindo então é mais uma vez a nossa atenção pra receber pra ajudar essas pessoas pra acolher essas pessoas com todo o carinho que pudermos o Enéas de Bras de Pina pergunta se a cegueira ou o câncer ou melhor a cegueira e o câncer ou os dois podem levar ao suicídio depende muito da pessoa que sofre por isso nós tivemos acho que era Lauro Corona o nome do ator que logo no início ele teve uma doença e morreu em seguida e aí veio Cazuza com a mesma doença durou muito tempo estou falando de dois nomes porque são assim públicos mas você deve conhecer tem pessoas que uma gripe coloca na cama e tem outras que com problemas seríssimos continuam fazendo as mesmas coisas mesmo com alguma dificuldade então depende de como você encara o problema então uma pessoa que contrai câncer e acredita que acabou o mundo porque tem gente que não gosta nem de falar da palavra fala a CA fala qualquer mas não gosta de falar tem pânico com aquela doença então você acredita que você não tem chance que você está condenado que você vai morrer é complicado porque a tendência é que você vai agravando a situação quando na realidade você vê isso como uma prova como uma aprovação ou você encara da forma como você pode eu vou lutar contra isso eu vou tentar de tudo e encara de uma forma mais positiva a facilidade ou a tendência é que você consiga passar por aquilo de uma forma mais leve mais branda a pessoa que nasce cega tem assim uma importância fundamental da forma como ela é criada se a pessoa que cria uma pessoa que nasce cega para ela sentir pena de si mesma para ela ser dependente de tudo é complicado quando você cria alguém para se tornar independente para mesmo sem enxergar conseguir valorizar as outras atributos que você tem porque normalmente um cego ele consegue ter um olfato muito melhor uma audição muito melhor e algumas outras facilidades e você desenvolver e valorizar isso a pessoa vai ter uma vida e com certeza pode ser feliz então a forma que cada um encara o problema é que vai determinar existem pessoas idosas isso acontecia muito quando as pessoas se aposentavam ela trabalha a vida inteira trabalhava às vezes desde criança quando ela se aposentava a vida acabou logo esse dia contraia uma doença e morria quer dizer hoje em dia as pessoas curtem a vida as pessoas vivem as pessoas viajam as pessoas fazem atividade física as pessoas dançam então tudo depende da pessoa poxa eu fiquei velha minha vida acabou poxa eu fiquei velha que bom eu estou vivo sabe e você continua vivo e às vezes você tem uma vitalidade uma força uma alegria muito maior do que um adolescente então vai muito da pessoa então a pessoa chegar num problema seja uma doença seja a idade né e que ela não consegue suportar aquilo que ela acha ela se coloca numa posição de vítima ela acha que ela não merecia aquilo ela pode sim tentar abreviar aquela situação mas se ao contrário ela consegue ver de uma outra forma ou tem pessoas em volta dela que auxiliam nesse processo com certeza ela vai superar isso oi né assim enquanto a seira estava falando estava me lembrando das pessoas que eu atendo no consultório com câncer é um número bem grande realmente um número grande e nenhuma delas até hoje genéias me falou ou demonstrou qualquer vontade qualquer tendência ao suicídio mesmo com metástase atendo algumas pessoas com metástase outras que eu atendi inclusive já desencarnaram mas nenhuma delas até hoje pensou em suicídio em função do câncer e a gente vê enéias enéias e ouvintes né quantas pessoas ditas deficientes físicas né de deficiente visual auditiva etc e que pega isso usa essa dita deficiência como um trampolim eu estava me lembrando aqui das paralimpíadas quantas pessoas sem braços nadando imagina eu com os dois braços não nado não sei nadar é uma dificuldade pessoas sem braços nadando ganhando medalha né então depende muito de cada um de nós depende muito da nossa do nosso ânimo da nossa disposição para se entregar ou para superar a dificuldade e nós precisamos enéias e ouvintes superar as dificuldades porque elas não chegam a nós por acaso elas não chegam a nós por castigo de deus elas chegam porque precisamos passar por aquela dificuldade seja ela qual for eu lembrei aqui algumas semanas atrás o caso do Camilo Castelo Branco que ditou o livro Memória de um Suicida para Ivone Pereira quando ele fica cego e suicida e no plano espiritual ele se programa para voltar ficar vidente por um número x de anos se não me engano são 30 anos e depois ficar cego de novo ele vai passar pela cegueira de novo pela prova da cegueira de novo mas não é para suicidar é para superar e para isso é que as provas chegam até nós agradecer também aqui a Maria Aparecida ela não diz aqui de onde é né Maria Aparecida ela disse que conheceu a rádio através do namorado e que ela está muito feliz com a rádio que bom né e que o namorado como é que é o nome dele Márcio Andrade também ajuda muito a rádio gosta da rádio e ouve a rádio a gente fica muito feliz em poder participar desses encontros desses esclarecimentos não que sejamos aqui os iluminados em absoluto não somos com certeza mas estudamos temos boa vontade gostamos do que fazemos por isso estamos aqui e tem um amigo aqui que não se identificou um amigo ou uma amiga final 83 82 do telefone vocês podiam confirmar o número do CVV até você disse que ia falar no início é 141 pois é tem pelo site também se quiser falar na página e eles atendem também pessoalmente dentro dos postos e agora o número do CVV mudou ele ainda está atendendo no 141 mas quando você liga para um 41 ele diz que o novo número do CVV agora é 188 inclusive há um anúncio aqui na rádio que ainda diz 141 é porque esse anúncio ele é pronto ele é preparado não por nós pela CVV pelo CVV nós nos prontificamos a divulgar mas a elaboração do do take enfim da gravação ela é ela é feita pelo próprio CVV e nós estamos aguardando um novo um novo anúncio um novo uma nova gravação com um novo número atual atualizado para divulgar aqui se não me engano lá no site do CVV você vai encontrar isso mas se não me engano em 5 estados brasileiros ele passou para ser de 141 para 188 então o número agora é 188 quando a rádio anuncia aqui 141 e as vezes ainda anuncia como eu disse porque essa gravação é antiga e o CVV ainda não nos mandou a nova gravação já até fizemos o contato já pedimos mas ainda estamos aguardando que ela chegue até nós tá bom eu agradeço muito a gentileza de todos vocês a Maria Clarice lá de Petrópolis também sempre participando conosco aqui obrigado Maria Clarice Leontina de Inhauma estou mandando um abraço apertado estou aprendendo muito amando o programa e aprendendo muito obrigado Leontina quem mais aqui o pai chama os filhos para uma reunião e diz quando eu morrer eu quero que vocês derrubem a casa ah sim isso é uma historinha aqui interessante obrigado também pela sua participação depois como está acabando o tempo aqui depois eu vou ler ela com mais calma e aí eu utilizo se você me permitir em outras programações em outros programas que eu fizer aqui na rádio agradeço enormemente a sua participação a sua ouvinte que está conosco aí nos prestigiando o nosso amigo novato ali que está treinando ele na técnica muito obrigado o Cláudio que está ali aprendendo obrigado Cláudio o Caio no Facebook lá também muito obrigado Caio por estar conosco e a Seira que veio dividir conosco aqui o seu conhecimento o seu estudo o seu trabalho além da Sheilinha lá no telefone também de volta a trabalho né Sheilinha de volta a luta vamos trabalhar e muito obrigado até o nosso próximo programa na próxima semana dia 8 o Eduardo Araújo vai fazer o programa aqui no meu lugar que eu não vou estar aqui mas dia 15 se Deus quiser estarei de volta aqui trabalhando em nome de Deus obrigado boa tarde ou boa noite quando for reprisado e até o nosso próximo programa se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você E aí a Rádio Rio de Janeiro